Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. E não é que, do meio do nada, assim, finalmente a Playstation resolveu lançar uma nova feature no seu sistema? É, parece uma novidade assim, inacreditável, mas eles realmente estão atualizando e tracando coisas novas que nem são tão novas assim, né? Já deveria estar desde o lançamento, sei lá, do PS3, mas que está chegando, que vai ser a mudança de nome. Agora você finalmente vai poder alterar o seu nick na PSN, um feature que está todo mundo pedindo há muitos e muitos anos. Finalmente vai estar chegando e olha só que bizarro, a feature vai estar chegando, mas pode ser perigoso, velho, porque você mudar seu nome na Playstation Network agora pode fazer com que os seus jogos quebrem, você perca DLCs e conteúdos e um monte de coisa, é muito bizarro. E a gente tem que avisar vocês sobre isso. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e hoje eu e o White, nós vamos explicar para vocês o que vai acontecer com a Playstation Network, com essa nova atualização, com essa nova feature que vai estar chegando, hein? Beleza? Deixa a gente para o vídeo, um agradecimento rápido a todas as pessoas que estão participando da nossa campanha de doação para conseguir dinheiro para um Playstation 4 para a Central. Nós não temos um Playstation e queremos pegar um para análises, principalmente do Days Gone, que vai chegar no dia 26. Então, muito obrigado a todos vocês que estão participando. Nossa campanha de doação já está batendo 35%. Se você quiser, você pode clicar no link na descrição para poder doar e ajudar nessa campanha para conseguir um Playstation 4 para a gente trazer análises para vocês, beleza? E bora então falar, né, cara, de PSN e como, mesmo quando os caras estão lançando uma coisa boa, a gente ainda tem que tomar cuidado porque a gente pode perder, quebrar nossos jogos, velho. Perder e quebrar partes dos nossos jogos. Onde é que já se viu isso, velho? Sim, uma feature que traz aí uma opção a mais para o consumidor, você vai lá, pode mudar seu nome. Só que, aparentemente, né, pela lógica, tinha que ser um sistema simples, né? Só mudar a ideia, deu, você mudou, tranquilo, continua a sua vida. O problema é que ela está dando problema em vários jogos e no seu console. Então, isso é problemático, né, cara? E não foi lançado ainda, definitivamente, a feature. E a Sony já está falando que tem esses problemas, mas mesmo assim ela vai lançar com os problemas. Então, a gente vai explicar para vocês tudo direitinho agora. Exatamente. Agora você finalmente vai poder mudar o seu nick de Flavinho SP24 para um nome decente que você tanto queria, né, quando você fez o seu ID de Playstation lá no PS3. Tomar asturbando. Tomar asturbando, né? Finalmente vai dar para trocar esses nomes ridículos, né, cara? Esse daqui já devia, vamos falar real, esse daqui já devia estar desde o começo do PS3. Eu não sei como é que eles não botaram isso desde o começo, mas finalmente está chegando. A gente chorou bastante, finalmente está chegando. É provavelmente uma Sony, uma tentativa da Sony de tentar atualizar os serviços dela, né, os serviços da plataforma, porque está começando a ficar um pouco para trás. E, cara, olha só, eles falaram, né, que essa atualização no sistema de previews, né, vai estar disponível como beta. E eles já anunciaram que a mudança de ID, isso vai poder ocorrer quantas vezes você quiser, e a primeira mudança vai ser de graça. Já é padrão da indústria. Se você quiser mudar isso depois, após a primeira vez, isso vai custar 10 dólares, ou para membros da Playstation Plus, vai custar apenas 5 dólares por mudança. Ou seja, como a gente já pode esperar que a gente tenha isso tanto no Xbox quanto em outras plataformas, primeira vez de graça, segunda você vai ter que desmoçar um dinheirinho, beleza? E você vai poder fazer isso tanto pelo seu Playstation 4, Playstation 3, pelo próprio site da Sony, até mesmo pelo sistema do Playstation Vita. Isso vai garantir uma mudança, né, de nome e de identidade em todas essas plataformas simultaneamente. Então, uma bela atualização, não dá para negar, mas como eu falei, né, cara, já devia estar desde a geração passada, e, tipo, cara, bizarro que eles só estão fazendo isso agora do nada. Tipo, do nada 1, 2, 3 mudança de nome. Não, achei interessante, achei interessante tu ter falado aí a questão de correr atrás, porque eu sempre toco nessa tecla, né, de que a Sony, ela é muito boa em questão de jogos, mas ela não se preocupa muito com o consumidor e também com as features do seu console. Você pega, por exemplo, a concorrente Microsoft, está sempre lançando features para o console, coisas que agregam ali ao hardware e também a Live Gold, né, e a Sony sempre está para trás nessa questão. Ela sempre foca mais, né, em criar as masterpieces, né, os jogos aí que concorrem à game do ano. Então, a gente percebe que parece que eles estão se ligando, que eles têm que fazer um console um pouco melhor, melhorar a PSN, melhorar as funcionalidades para o consumidor, e eles estão correndo atrás, né, até porque a Microsoft vem com tudo esse ano, a Sony já falou que não vai para a E3, então eles têm que mostrar pelo menos um pouco de serviço, porque os olhos desse ano, em 2019, está todo mundo olhando para a Microsoft. Ninguém está olhando para a Sony, ela está bem escondidinha, né. Então, é, eles têm que correr atrás. Essa geração só deu Playstation, né, Playstation, tipo, pelos dados que a galera fala, me deu dois Playstation para cada um Xbox. A gente chegou num momento no mercado em que a Sony não vai para a E3, a Sony fez o State of Play, foi uma piada de mau gosto, eles não têm jogos para lançar, e aí a Microsoft falou que, tipo, essa E3 vai ser a maior, sabe, uma das maiores da empresa ever, tanto é que eles já declararam guerra ao Google Stadia. Então, como o Ayrton falou, realmente está tudo alinhado para a Microsoft vir com tudo esse ano e tentar mudar o mercado da próxima geração, para a Microsoft tomar a liderança já nos próximos consoles. E a Sony tem que atualizar o jogo dela, ela tem que, né, adicionar novas features, tipo, cara, 2019 o Playstation não tem backward compatibility, retrocompatibilidade. Como que isso, como que o Playstation não tem retro, saca? Tantos jogos incríveis, e por quê? Para eles ficarem lançando remaster e remake a cada, né, 2, 3 anos para ganhar dinheirinho a mais, ridículo. Tipo, agora, mudança de nick, mano, isso está chegando em 2019, velho, isso aqui já devia ter sido implementado na era do PS3. Então, é necessário o que a Sony está fazendo, a Sony está dando uma atualizada boa, mas, né, é bizarro ver que isso está acontecendo só agora, e bizarro também, vou separar para se perguntar, por que que isso demorou tanto? Olha só a desculpa do CEO da Sony que eles deram para a IGN há alguns anos atrás. Em 2014. Em 2014, o CEO disse para a IGN que o motivo deles não terem uma mudança de nick era que, abre aspas, nós não queríamos facilitar para que as pessoas fossem, por exemplo, em Far Cry, bulinassem um jogador ou jogadores, depois mudassem seu avatar, mudassem seu ID, e fossem bulinar outras pessoas em Call of Duty. Queríamos parar esse tipo de bullying. O que é motivo? Isso aqui é uma... Nada a ver, velho. Nada a ver, tipo, os caras realmente acham que, tipo, mudança de ID ia, sabe, permitir que trolls atrapalhassem os jogos da PSN. Fica salvo no sistema, velho. Fica salvo no sistema, os caras têm a possibilidade de rastrear a mudança de nome e ir atrás do cara, né, mano? A mesma desculpa lá do cara, não, eu quero proteger as crianças, por isso que eu não quero liberar cosplay. Piada. Não, não, mentira, mentira, sabe? Então, tipo, isso aqui já devia estar implementado há muito tempo e as desculpinhas são absurdas. É só para vender remestre e remake. Beleza. Mas a verdade veio à tona agora, né? Na verdade. Porque eles já estão falando que eles vão lançar a featuring, ela vai vir cheia de problemas, já estão avisando os problemas conhecidos, problemas graves, que a gente vai citar aqui para você já já, e eles falaram que eles vão lançar mesmo assim porque eles não conseguem arrumar essas porcarias, tá ligado? Por causa do sistema deles que não foi feito para isso, né? Exato. Aparentemente eles não fizeram o sistema de uma maneira boa quando eles planejaram a PSN, né? A galera zoa que a PSN tem problema, mas realmente, eles nem conseguiram projetar a PSN direito. Por quê? Aparentemente as suas informações não estão salvas em uma ID, que é um número, não é? Tipo, você não é tipo que nem um RG. Quando você cria um RG, você tem suas informações salvas no RG, o sistema do governo vai identificar todas as suas informações e conectar elas ao seu número de RG. Normalmente funciona assim com games, sabe? Na Microsoft, na Apple, whatever, você é um número e você pode mudar o seu nome, mas o seu número continua lá. Aparentemente na PSN não é assim. As suas informações são salvas no seu nome, não no seu número, tá ligado? Tipo, o que eles criaram. Então por isso que eles não conseguiram colocar isso, demorou tanto tempo. E agora, mesmo com essa atualização em 2019, eles já falaram que vai ter problemas críticos com mudança de nome. Tanto é que eles falam que se você for um jogador que joga alguns desses games que a gente vai passar pra você agora, uma lista de jogos, avidamente, eles recomendam que você não faça isso porque você pode ter problemas críticos e alterar funcionalidades fundamentais do seu jogo. Ou seja, é tenso, né? Entre games com problemas críticos, a gente pode ter perda de dinheiro pago no jogo. Então tipo, se você investir em microtransação, você pode perder o seu dinheiro de microtransação. Perda de progresso de jogo. Perda de partes inteiras do jogo que elas podem não funcionar decentemente online e offline. Você pode perder uma DLC? Você pode perder uma DLC. Uma fase inteira pode parar de funcionar. Não sei porquê. Entendeu? Tá, e questão de microtransação, tipo, salto, vai no Fortnite, compra 2 mil V-Bucks, atualiza teu nome da PSN, você pode, tipo, perder os V-Bucks que você comprou. Exatamente. Se o Fortnite for um jogo assim, é exatamente isso que pode acontecer. Então você tem que tomar cuidado. Ó, a lista de games críticos é... Disc Jam, Just Dance 2017, LittleBigPlanet 3, MLB The Show 14, 15 e 16, On Rush, Gold Club 2 e Worms Battlegrounds. Então assim... Pelo menos não são jogos tão... Não são grandes jogos, assim. São nove jogos, né? Tudo isso, saca? Mas, se você, né, se existem pessoas que se importam com esses nove jogos e jogam ele diariamente, seria bom você não alterar o seu nome da PSN. Isso aqui é ridículo, mas é uma realidade. E aí a gente vai com uma lista de games que tem problemas. Não são críticos, não são tão graves, mas tem problemas como... Sua ID anterior pode continuar visível, eles não vão atualizar. Você pode perder o seu link com a conta do jogo, certo? E algumas configurações podem ficar instáveis. Não são problemas tão graves, mas são problemas. E a lista de problemas, né, a lista de jogos inclui grandes jogos como Assassin's Creed 4, Black Flag, Bloodborne, Call of Duty Ghosts, Dark Souls 2 e 3, FIFA 17, GTA 5, Injustice 2, NBA 2K 19, The Last of Us Remastered, Titanfall 2 e Uncharted 4, além do grande Warframe. Então, se você joga um desses jogos, sabe, com frequência, quase diariamente, se prepara que você pode ter problema com ele se você alterar o seu ID PSN. Eu recomendo nem trocar, cara. Melhor nem fazer isso. Aguenta o Tomás Turbando aí, velho, e continua jogando, velho. Continua o Tomás Turbando, mano. Melhor do que ter tua conta desvinculada, melhor do que ter tuas configurações de controle, sei lá. No GTA tu muda lá os botões tudo e daqui a pouco volta pro padrão do jogo, sabe? Aí você vai ter que configurar tudo de novo. Já pensou se isso acontece, sei lá, toda vez que você desliga o console? Então, isso é uma porcaria, né, gente? Então, eu evitaria. Eu, por exemplo, não trocaria jamais. Sim, até porque o sistema ainda tá em beta, mas eles já anunciaram que vai estar chegando e, de acordo com eles, vai estar chegando com problemas pra esses jogos, sim. Por causa que, mesmo quando sair do beta, ainda tem problemas da PSN. Então, a PSN é quebrada em questão de funcionalidade do salvamento de dados, cara. Aparentemente é isso, eles salvam os dados no seu nome e não no seu número de código, né? Na sua IQ, basicamente. Eu acho ridículo que, tipo, a PSN foi projetada desta maneira, sabe? Aparentemente eles mantiveram isso desde o PlayStation 3 e não fizeram nada sobre isso, cara. Chegaram no PlayStation 4, não refizeram a PSN e, tipo, agora eles estão retrabalhando. Isso, pelo menos, dá um pouco de esperança aqui. Será que a próxima geração de PlayStation já vai estar com uma PSN atualizada, com novos recursos, retrocompatibilidade? Será que a gente pode esperar um futuro melhor pra PlayStation com o começo dessas novas features que eles estão querendo lançar, cara? Não, eu acho que eles têm que fazer isso. Eles têm que ter uma retro. Acho que o principal disso tudo é a retro. Eu acho que é uma falta de vergonha na cara com o consumidor você, tipo, cobrar remaster três vezes. Os caras fizeram um Shadow of the Colossus três vezes no bagulho, tá ligado? O bagulho é do Play 2. Então, chega, né? Chega. Os caras têm que lançar uma retro, pelo menos pra... O cara que comprou uma vez não compra de novo, cara. Acabou. Não precisa melhorar o jogo, né? A gente tem o Xbox aí que melhora, o X ali que bota os jogos 360 em 4K, mas não é preciso. Desde que você libere, pelo menos, o cara jogar como era o jogo antigamente. Tá bom, o cara só não quer comprar de novo. E outra, a PSN tem vários problemas de conexão. Então, eles têm que melhorar isso, mano. ...tualizar mesmo. Nem é uma questão de querer, é uma questão de necessidade, porque a gente precisa desses serviços melhores. Como você falou, a concorrência tá acordando e tá correndo atrás. Então, a Sony tem que fazer a mesma coisa se ela quiser manter o seu pódium que ela manteve nessa geração. Portanto, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa nova funcionalidade que tá chegando no PlayStation. Se vocês pretendem mudar os seus nomes, se vocês vão mudar o seu nome de gatinho do Nordeste 14 pra apontar um nick decente. E se você vai ter problemas com esses jogos. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa notícia. Muito obrigado de novo às pessoas que estão doando. A gente tá quase chegando lá na nossa média pra bater e comprar o PlayStation 4. Então, muito obrigado a vocês que estão nos ajudando. E bora pegar esse PS4, beleza? Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Galera, quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.